Don't move, don't move Pode parar Don't move? Don't move Move? É o que eu tô fazendo em inglês Gente, a lei de hoje é Todo mundo aqui é suspeito, entendeu? Inclusive o Gustavo Nossa Cadê o prefeito, cadê o prefeito? Ele é o mais suspeito agora, cadê ele? Suspeito, suspeito Como assim? Ele é suspeito, hein? Falou isso pra você Entendi, entendi Ex-prefeito Ah, gostei Ó Vamos ver mais notícias Não era assim pra mim, não Tudo bem? Tudo bem, Gustavo O que que é? Vai, vamos pras notícias Ah tá, tem outra lei também Tem notícia hoje? Hoje começa a primavera aqui na cidade Tem tanto do camarão Nossa, achei que era chapéu Ah, você achou que era chapéu Eu achei que era chapéu, sai Assim, pelo tamanho Ah é? Vamos lá, mas hoje, gente Vai, Gu Presentes Serve mais de relógio Vamos lá então Gente, o Pedro é notícia Nossa, que novidade Gente, tem outros pessoas pra fazer notícia Alguém Alguém quebrou aqui o do meio Não, tá aqui o do meio, tá aqui Tá, vamos lá O Pedro deu uma barrigudada Barrigudada Eu achei incrível Nugu Tá bem amigo Tá O que que chama o Samu? Tá fazendo bem E o nariz dele bateu na casa E a casa explodiu Fonte Luiz Moraes Luiz Moraes Luiz Moraes Muito obrigado Luiz Moraes Porém, gente Vamos fazer o seguinte Que eu passo pra série com vocês aqui Vamos melhorar a criatividade Porque tá ficando repetitivo aqui Eu vou ter que demitir o meu Meu Agente aqui Como é que é? Meu jornalista Então, gente Vamos melhorar a criatividade de vocês aí Tentar dar uma diversificada, entendeu? Que aí vocês podem vir pra cá Não precisa necessariamente fazer É... Esse tipo de coisa com o Pedro Que o Pedro tá ficando triste, né Pedro? Ok Oi Eu vou chamar um policial novo Pra te ajudar Como assim policial novo? Quanto isso eu vou te preparar Vai andar rápido Porque já já vocês são todos suspeitos Eu vou preparar aqui o lugar de... Ah, eu não sou suspeito Eu sou de tirar a fonte Você é suspeito Não, eu sou de tirar a fonte Todo mundo senta aí no cactis Se eu descobrir quem for Vai sentar no cactis Credo Aí você quebra o vidro e senta no cactis Aham Vai ficar com o bumbu cheio de espinho O Pedro Deixa o Pedro em pé O Pedrão morreu Pra não ter perigo Oi Ami Vamo Pedrão Tô chegando Ai 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 De bater na girafinha Oi gente Chama eu Meu Deus Ficou Nossa Ficou 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 É 세 Cis Ficou Ficou Eu na minha própria namorada eu tenho eu tenho eu tenho a minha versão gravada e tá postada de vocês não entendeu não tá não consequentemente senta aí gente vai lá nossa mas é de santa bonita se defenda eu sinto o cheiro de o que você estava fazendo e quando me quando fernanda vulgo minha esposa desapareceu eu estava jogando eu estava jogando eu estava jogando o que eu estava jogando eu estava eu estou ladrão aqui vai lá bica ele bica ele bico calma calma poder supremo dos irmãos é anônimo vem 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 dá esse negócio não faz é eu acho que você não vai conseguir não nossa mas o bico aqui até saiu para trás no caso não era para ver não eu tenho que me defender ou a gente vai bater nesse bodice eita tá cheirando um pouquinho tudo tudo bem em você nossa vai cheirar aqui essa máscara aí é igual eu tá bom a máscara aí moço que que é você que tá fazendo aí é o seguinte eu vim que dá um pequeno aviso a sua namorada está comigo o o o neném não é neném o neném pode envolver moço eu negocio com você dois ambugues não isso eu não quero eu quero uma pessoa ah é em troca da sua namorada claro quem a minha namorada também esse pequenininho aqui o o o de vermelho logo ao o 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 Você é uma pessoa muito importante pra mim, entendeu? Então é muito difícil de obdicar, mas infelizmente vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Ele tá batendo na Blue Junior. Ó, que que é isso? Ele tá batendo na Blue Junior. Eu acho que nós devia fazer uma votação, eu acho. Tá bom, eu faço esse favor pra você. Vamos fazer uma votação. Relaxa, amigo. Eu tenho um plano. Só deixa o Blue Junior, senão ele vai ser. Vai aí a votação que a gente ia fazer. Que votação? Pra quê? Ele quer o Pedro. Então vamos lá. Quem é a favor de entregar o Pedro? Eu? Eu? Eu. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu sou a favor não, hein? Três contra dois. Ganhamos, ganhamos. Ó, eu tenho um plano. Monço, eu aceito o seu acordo. Aceito. Eu não tenho mais um plano. Desculpa, amigo. Eu tô sem plano agora. Desculpa cagar por você. Mas você... Eu aceito, vai. Pode levar ele onde tá meu namorado. Ah, você aceita. Leva ele. Então fica atrás de mim, de vermelho. Ixi. As seguintas informações de onde tá sua namorada. Vai ser entregue depois? É uma charada pra não descobrir? Você ainda leva o grandão? Dentro do restaurante. Você chamou o guindache? Dentro do restaurante. Isso mesmo. Deixa eu ver se ela tava mesmo. Ok, ok, ok. É um restaurante mesmo? Tchau, Pedrão. Foi bom te conhecer. Tchau, Pedro. Até uma próxima série. Mas peraí que ele ali é uma cafeteria, não um restaurante. Faz sentido. Mas não é a única coisa que tem de comer nessa cidade, então. Aqui é uma cafeteria e um restaurante. Cadê? Cadê ela? É. É. É BLEF? É BLEF? É BLEF? Levaram o Pedrão e minha namorada. Ele levou o pedrão de graça? Ferrou. E perdemos a bolinha. Eita. Achei. Eita, tem a Delinda aqui também. Ah, pode ficar com a Delinda. Me siga. Fernanda! Que saudade de você! Venha. Vambora. Obrigado, gente. Pedrão, você se sacrificou por nós Ó, agora Vai entrar em ação O plano resgate planetas É um plano intergaláctico Já sei, a gente vai virar astronauta Ela sumiu de novo, cara Ela tá vindo Demora de mim Ah, você coloca pra te seguir Não, é porque ela ficou lá Ai Deixa eu sentar aqui Casa dela Aqui, ó, lá Localizações, lá Gente, vem cá Eu tenho que mostrar pra vocês o local secreto Vem cá Mas vigia, tem ninguém olhando Vigia, vigia, Gu Ninguém tá olhando Reunião, reunião O que? O que é isso? Mas sai da frente pra ele quebrar, não é só Aqui, ó Agora é a hora de salvar o Pedrão É o point, Guilherme Lógico que pode Tem aqui Isso aqui é Eu não tenho porte de arma não, tá louco Eu te permito Eu tenho uma melhor amiga Isso aqui não é nada Ele também quer ver eu Cadê? Agora, basta a gente descobrir onde é que o Pedrão foi preso, né? Tá, vocês pegou aí, não sei nem o que era Eu não vi nada O que? Você não pegou na aula? Eu não peguei Vai me ler Você falou, fica olhando É isso aqui, ó Abriu, pegou e não me deu nada Então, pô Prazer Vai Girafa bonde Ó, gostei Então Tá, tá, tá Que bravo Vai, amigo, pega aí Deixa eu ver Muito gostei Peguei o pouquinho Bala Pronto Vambora 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 Agora, onde é que o Pedrão tá? Se vocês fossem um sequestrador Teria esconder o Pedro Onde vocês esconderiam? Ah, meu filho, subterraneamente Mas não Mas acha buraco Não, acho que Planetamente, não? Será que seria pro céu? Não vai ter que fazer um foguete? Cara, eu esconderia Na igreja Na igreja Na igreja Porque é um lugar pequeno Nós não ia pensar num lugar pequeno, no caso Vocês concordam? É Pedrão Sem contar que ninguém vinha aqui na igreja Não, nada, nada Será que tá no posto? Pode ser que tá no posto Consegui, tu fica quieto Escute Tô vendo Calma, calma Tem que fazer bolinho Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Pedro, tá bom Vou levar você Destrai na frente Pera, pera, bicho Joga no meu pescoço Tirar a mão, tirar a mão Distrai eles Eu e o Hugo vai te trás Vai, 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 vai Tá bom Distrai eles Chama a intenção dele Oh, e aí, rapaz Só o girafa Bom de rir Vem, tá Ai, me encontraram Sai daqui agora Vem, cá, vem Tudo bom, seu ladrão? Ô, seu ladrão, que que é isso? Que que é isso? Já foi, já foi, já foi Já foi, salvou a Pedrão Resgatamos, resgatamos É, louco Obrigado aí por me deixar com o coração Obrigado, gente Gente, vocês vão matar o Blue Ai, ai Ai, 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 que guerra Ai, 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 que guerra Ai, ai, porra Que que é girafa Tem a ver com isso? Eu tô com o Blue Junior Eu tô com o Blue Junior Como é que recarrega? Ele não recarrega Era pra você ou é Mas acho que é bugado O Hugo, desculpa Ô, Jack O que que é isso aí? Oi Nem perguntei Por que Você podia agradecer, né Obrigado, obrigado É que eu tava com medo O Hugo chegou dando porrada No meu Blue Junior Ele tá bem Ah, vai embora Deixa eu proteger o meu Blue Junior Sobe Não tem Não tem Não tem fake pra ir Me batendo no propagar Eu tenho Eu falei que as pessoas Que eliminar o propagar Vai ser preso Gu Um dia eu vou contratar Segurança e eu vou te preso Por enquanto Eu tô sem verba Eu tô sem verba Eu tô sem verbo Eu tô sem verbo Eu tô sem verbo